E aí galera, tudo beleza com vocês? A Fiorina está pronta e eu vim aqui para mostrar para vocês como ela está ficando, como ela ficou na verdade, né? Deixa eu não passar. Vamos lá pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Cara, ficou 10, 10 não, mil vezes melhor do que eu que sonhei, do que eu planejei. Vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. Essas cortinas ficaram lindas, hein? Deu um charme na minha casinha. Cara, que show de bola. Vamos lá, começar aqui pelo balcão. Então no balcão tem um fogão cooktop de uma boca pessoal. Aqui embaixo nesse compartimento fica o botijão de gás de 13 quilos. Então gás na estrada para a gente esquentar água, para tomar banho, é o que não vai faltar. Bom galera, o dia já está se indo, eu estava lá em casa, hoje é domingão, amanhã saímos para a expedição pelo Paraná. Estou ajeitando as coisas, colocando as coisas dentro dela, porque tem algumas coisas lavando ainda. Terminei o reservatório de água hoje à tarde, que meu avô me ajudou, graças a Deus ele me ajudou. E conseguimos terminar o reservatório. Eu estava lá, aí eu falei, não, eu tenho que gravar um vídeo para o pessoal, mostrando como ela ficou antes de sair para a estrada. Então quando vocês verem esse vídeo, a gente já vai estar na estrada há uma semana, é isso aí pessoal. Mas ó, se você quer ver o vídeo adiantado, já falo para vocês. Agora eu ativei o modo aí, membros no canal. Então quem quer ter acesso aos vídeos antecipados, é só acessar aí a página dos membros, né? E lá se tornar um membro, vai estar me ajudando a melhorar a Fiorino para a gente percorrer esse Brasilzão e as Américas. Mas deixa eu parar de falar e voltar aqui para o foco que é a Fiorino. Vamos lá pessoal, então tem um gás aqui de 13 quilos. Eu optei pessoal, muitos falam, né? A pia é grande, o balcão ficou largo, mas eu optei por fazer ele assim, por perder esse espaço aqui no meio. Porque as pessoas preferem ter o espaço aqui no corredor. E aí para carregar o que? Galão de água. Então em vez de eu carregar o galão de água no meio, eu carrego na onde? Dentro do armário. Posso ter um bujão de gás de 13 quilos, ou se eu optar posso ter um menor. Aqui a pia. Eu escolhi grande assim pessoal, para que? Na hora de lavar a louça, não molhar o balcão. Eu vejo o Motorhomes que a pia é tão pequenininha, que não cabe às vezes nenhum prato dentro da pia direito. Aí faz aquele molhaceiro por volta da pia. Então eu optei por essa maior. Já que eu ia fazer o balcão mais longo. Deixa eu respirar. Como eu optei por fazer o balcão mais largo, né? Falei, vai caber uma pia mais larga também, maior, né? Aqui eu tenho esse espaço, que é para trabalhar, editar vídeo. Também tomar café, jantar, almoçar. Tem uma mesinha lá fora também, por opção. Então o dia que eu não quero fazer minhas refeições aqui dentro, ou trabalhar aqui dentro, eu posso trabalhar lá para o lado externo. Aqui pessoal, olha a novidade ali que eu não mostrei para vocês. Uma geladeira pessoal, agora temos uma geladeira cara. É tanta novidade na Fiorino, depois que a gente voltou da viagem lá de Rosana. Porque aí pegou firme mesmo, para deixar ela pronta para a expedição. E aí eu acabei não mostrando pessoal, porque meu foco foi em fazer. E eu sou uma pessoa assim, se eu pegar para fazer e filmar, eu levo muito mais tempo. Então aqui eu tenho duas gavetas. Essa é para talheres. E essa aqui é para equipamentos de filmagens. Aqui de baixo tem a geladeira, que é da Hent Automotivos. Então a Hent entrou em parceria comigo, me forneceu essa geladeira. Eu ia pegar pessoal, uma maior. Essa é de 18 litros. Eu ia pegar uma de 42 ou 32. Só que não deu para... Porque essa aqui, ela abre a porta assim, ó. Show de bola. Tem até... Está ligado, ó. Está 1 grau. Coloquei ela aí, programei para 1 grau. Está geladinho. E aqui pessoal... Então não ia abrir, porque a outra, ela abre a porta aqui assim, ó. E aí mesmo chegando até o final, ela não ia passar aqui nesse negócio. Aí eu acabei pegando essa. E olha que lindo que ficou. Combinou com o restante da casa. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a parte aqui de cima. Então tem os armários aéreos. Esse aqui é para guardar roupa. Essas roupas aí estão aí desde a última viagem lá para a Rosana. E vai agora na próxima. Aqui é para guardar panela e algum alimento assim de fácil acesso. Aqui eu tenho o controlador. Então, das iluminações. Essa aqui é a iluminação interna. Essa é a iluminação externa. Aqui é para a bomba 12 volts. Que fica aqui de baixo, ó. Que manda água para a pia. Então, tenho 2 galões. Ah, também a pia não estava funcionando na última viagem, né? É, pessoal. Agora está funcionando. Tem água ali? A gente tem bem pouca água, pessoal. Vamos ver se vai sair alguma coisa ali. Vou mostrar para vocês. Não. Ó. É que está sem água lá, pessoal. Não está puxando a água. Mas, durante a viagem aí, vocês vão ver. E sai bastante água. A maioria das pessoas falou que aquela bombinha... Deixa eu tirar essas coisas aqui. Que essa bombinha aqui é aquelas bombinhas de jogar água no para-brisa. O pessoal falou que ela não ia dar conta. Que ia sair muita pouca água. Só que, pessoal, pensa como que ficou ótimo a vazão de água. Ficou show de bola. Aqui do lado, sobre esse espaço, que eu vou levar... É... Coisa, né? Para limpar a casa. Lavar a roupa. Deixar esse aqui por enquanto. Tem bastante coisa ainda para colocar nela, pessoal. Tem nada nela ainda, né? A gente estava terminando de fazer as coisas. Aqui de baixo. Então, essa aqui é o meu sofá-cama. Tá? Então, vocês já viram. Quem vem acompanhando, viu na última viagem. Que eu dormi com ele todo aberto. Geralmente, pessoal. Quando eu estou sem a meia e cansado. Eu só pego isso aqui, ó. Coloco aqui no chão. Desse jeito mesmo que vocês estão vendo, tá? Aqui é a realidade do negócio. Não tem muito charme não para mostrar para vocês. E eu durmo assim, ó. Coloco o travesseiro lá. Ou aqui vai depender de como ela está inclinada. E durmo. Dá sossegado. Calma aí. Deixa eu pedir aqui para o Gabriel segurar aqui. Que hoje o meu amigo está aqui me auxiliando. Vem me ajudar. Ainda bem, cara. Se não fosse ele, eu não ia conseguir terminar a tempo. Então, aqui, pessoal. Ó. Eu durmo sossegado. Não preciso de mais espaço. É uma cama de solteiro. Mas se eu quero mais espaço, né? Aí, não fica uma cama de casal. Mas, como eu estava comentando antes com o Gabriel. Fica uma cama de viúvo. Você já viram cama de viúvo? É colchão de viúvo? Ele é menor. Ele é maior que o de solteiro e menor que o de casal. Fica meio termo. Aí, aqui também, pessoal. Isso dá para montar tudo com a fiorina fechada. Você não precisa estar para o lado de fora. Dois minutinhos. Nem dois minutos você já monta. É que tem dia que eu sou muito preguiçoso mesmo. Então, aí eu durmo dela fechada. E pronto, ó. Aqui está a cama fechadinha. Aí, eu fecho as portas. Ela trava ali na porta. Eu puxo aqui. Aí, essas emendas aqui, elas ficam bem encaixadas, pessoal. Não abre durante a noite. E aqui está errado. Eu acho que esse é daqui. E esse daqui é isso. Não, vai dar na mesma. Está alguma coisa errada. Desses dois aqui que está errada. Aí, ó. Relei. Bom. Deixa eu mostrar aqui. Como ficou aqui. Aqui fica esse espacinho aqui mesmo, pessoal. E ela tem um metro e setenta de comprimento. E aberta, assim, tem trinta e oito centímetros. Ô. Trinta e oito. Oitenta e três centímetros. E ela fechada, ela tem cinquenta centímetros. É isso. E assim fica, ó. Geralmente, eu vou ficar assim, né? Pega aqui, Gabriel. Almoça aí com mais amplitude. Geralmente, eu fico sentado assim dentro dela. Bem de boa. Tem bastante espaço, pessoal. Ela foi feita para o meu tamanho, né? Então, assim, tudo que foi feito nela, eu fiz baseado na minha estrutura. Então, eu peguei a minha altura, como eu ficava sentado, como ia ficar bom. A altura para não bater aqui. Apesar que os colchões ficou muito grosso, então, com eles, eu tenho que ficar um pouquinho reclinado. Tá? Mas se ele for cinco centímetros mais baixo, que é quatro centímetros mais baixo, eu já não bato aqui em cima, né? Mas isso aí é de menos, tá? Se a gente dar um jeito. E agora, vamos lá para... Ah, não. Tenho que mostrar para vocês o que tem de baixo aqui, ó. Porque ela também é um bagulho, pessoal. Tem que aproveitar todos os espaços, galera. O carro é pequeno, mas se você tiver calma, planejar certinho, dá para fazer um projeto bem bacana, aproveitando todos os espaços. A Fiorino cabe bastante coisa aqui dentro dela. Os compartimentos dela são todos grandes. Por isso que eu não tenho muito espaço aqui. Porque eu preferi ter espaço aqui dentro e espaço aqui dentro. Porque eu não quero nada solto. E assim eu espero. Porque eu acho que depois que a gente estiver mesmo na estrada, a gente vai tendo coisas, tendo coisas. Agora eu vou mostrar. Eu mostrei a geladeira? Eu acho que não, né? Nem lembro, pessoal. É tanta coisa. Vou mostrar de novo. Se eu não mostrei, eu lembro que eu falei da marca. Ah, eu acabei não mostrando. Falei da gente que a gente entrou em parceria, mas eu não mostrei a geladeira por dentro, eu acho. Ou mostrei? Ah, sei lá, pessoal. Vamos lá que eu vou mostrar de novo. Tô doido. Então ela é de 18 litros, pessoal. Ah, eu tava falando que eu ia pegar uma de 42, 32, né? Mas eu acho que eu não abri ela pra vocês verem aqui dentro. Então essa ela cabe um litro, assim, de dois litros, né? Na meio que... Assim. Vocês estão vendo aí. E também vai caber bastante coisa, pessoal. Eu sou uma pessoa sozinha, então não preciso ter muito espaço também em questão de geladeira. Porque eu não sou de comprar muita coisa assim. Eu compro o necessário pra um, dois, no máximo três dias. E aqui tem uma travinha, ó, pra travar ela. E é isso. Vamos lá que agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Debaixo, aonde fica o compartimento, pessoal, da energia, que gera toda a energia aqui pra casa. O que gera energia é a placa solar lá de 280 watts. Já eu mostro pra vocês, se não tiver muito escuro. Então eu tenho essa bateria de 115. Tinha duas aqui dentro. A outra ferveu. Quem acompanha aí viu que ela ferveu. Eu comentei com vocês que ela ferveu. E... Então aqui dentro eu tenho essa bateria de 115 amperes. Ela é uma bateria estacionária da Freedom. Na verdade são duas baterias dessa, pessoal. Mais uma ferveu. Quem acompanha o canal, eu já comentei sobre isso. Aqui é um transformador de 12 para 110, pra carregar o notebook. E ali é o carregador de baterias. Liga na energia e ele carrega a bateria. Ganhei um amigo meu. Matheus Lisboa. Valeu, Matheus. E nesse compartimento vai cobertas, brusa, coisa assim mais de frio, pessoal. Mais pra cama, assim, na hora de dormir, né? Coisa mais pra dormir. Essa é a minha barraca e esse aqui é o meu saco de dormir. Porque talvez esse senhorzinho ali, ó, vai nos encontrar na estrada. Tá decidindo ainda. Vamos ver se ele vai ter coragem, porque semana que a gente vai estar lá pro lado de Curitiba, vai estar meio que frio. Esse aqui é um balde, aqueles dobrável. Isso aqui é uma lona que eu vou colocar no chão pra tomar banho. Esse aqui é o chuveiro. E tem outra lona que é pra colocar na lateral. Na hora de tomar banho, pelo menos uma lateral já corta o vento. Já dá pra tomar um banho mais gostoso. Eu acho que aqui na parte de dentro da casa, eu já mostrei tudo pra vocês. A parte de fora, pessoal. Temos o todo, que ele tem 1,5m, pessoal. E 1,40m de largura. O todo também é outro item que não tinha na última viagem. Foi tudo feito agora, pessoal. E essa mesinha e a cadeira pra fazer uma refeição externa ou trabalhar aqui na área externa, né? Ó, na área externa. É que o quintal é grande, pessoal. A casa é pequena, mas o quintal é enorme. A nossa lâmpada espanta mosquito. Então, troca aqui a função dela. É difícil trocar a função disso aqui. Nunca acho certo. Vamos lá. Não é isso. Aqui. Aqui, pessoal. Só esse amarelo aqui não chega no mosquito perto. Fizemos o teste lá em Rosana, cara. Show de bola essa lâmpada, hein? Futuramente, eu quero trocar essas aqui por uma daquelas ali amarelas. E aqui pro lado de fora, deixa eu pegar essa coisa aqui, que ela vai me auxiliar pra mostrar pra vocês. E o suporte foi feito. Meu vô me ajudou a fazer hoje, pessoal. Terminamos esse suporte hoje. Esse reservatório, na verdade, de água. Porque isso deu trabalho. Galera do céu, pensa um negócio que deu trabalho pra fazer. Fazia, pingava, fazia, vazava água. Agora a gente acha que não vai pingar. Não vai vazar. Aqui nas emendas a gente colocou Durapox. É isso. Vamos ver se resolve. Agora eu vou subir ali em cima pra... Claro, que subir é pra cima. Pra baixo não tem como. Vou subir lá pra mostrar pra vocês como é a placa solar, o painel solar. Segura aí, Gabriel. Bom que vocês já veem como que sobe lá. Eu tenho que fazer uma escadinha aqui, pessoal. Mas ainda não tem a escadinha. Então, a gente vai se virando conforme tem. Quem não tem cão, caça com gato. Ainda bem que eu sou leve e pequeno. E aqui está o painel solar, que é o responsável por gerar toda a energia que a gente usa na parte da casa. A energia da bateria do carro ficou só para o carro mesmo, pessoal. Pra não dar nenhum BO. E aqui, pessoal, fica o controlador de energia. Então, toda a energia que é gerada lá no painel solar, ele vem, passa pelo controlador. Aonde ele controla a carga em 12 volts e manda lá para as baterias. Aqui fica os disjuntores. Então, qualquer aí curto-circuito ou alguma carga, assim... Uma carga elevada de energia que passar por eles. Eles vão desarmar e não vai ter problema ir para dentro da casa. Bom, galera. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. O vídeo foi bem rapidão. Estou aí no apavoro, né? Vocês estão vendo a ansiedade. Tem bastante coisa ainda para fazer. Então, agora eu vou voltar lá para casa. Eu vou colocar as coisas dentro dela. Tem algumas coisas ainda para lavar. Está bem corridão, pessoal. E amanhã... Então, saímos para a expedição aqui pela minha terrinha natal. Eu espero que vocês acompanhem. Que vocês também tenham gostado de como ficou a minha casa sobre rodas. Eu, particularmente, pessoal, amei. Ficou mil vezes melhor do que eu imaginava. E é isso. Juntos vamos chegar longe. Então, se você não faz parte dessa família de aventureiros, já te convido e embarque nessa aventura junto comigo e com a Fiorino Fiona. Se inscreva no canal e também compartilhe ele com seus amigos e família. É isso. Tchau. Fui. E o próximo vídeo, estamos na estrada.